Música Excelente tarde pra você ligado no meio de esporte, vamos falar de handebol, a gente começa falando de um grupo que faz parte dos treinamentos aqui em Itajaí, mas a equipe é de Balneário Camboriú, é o time de handebol masculino que tá fazendo bonito ao fechar uma trinca, são três conquistas só nesse ano, veja só. Volta em meia um clube conquista a tríplice coroa do esporte, isso quer dizer que de três campeonatos disputados, os três troféus de campeão foram conquistados, e foi com muito trabalho que o handebol de Balneário Camboriú garantiu os estaduais nas categorias juvenil e adulto, o título da categoria cadete veio no fim de semana de tubarão no sul do estado. É coroar um trabalho de dedicação e muito treino, dessa piazada aí que vai desde os 14 anos até o limite máximo que não tem, na verdade que é o adulto, inclusive com exaustão e muito puxado os treinos e às vezes em dois turnos também. Além do esforço e do talento dos atletas em quadra, esses resultados vêm graças ao entrosamento da comissão técnica. Por aqui, o trabalho em conjunto dos treinadores é fundamental. A vantagem é que a gente não tem muito pra onde correr, então somos só nós dois, entendeu? Então a gente precisa de uma parceria muito grande. Então a filosofia que é implantada numa categoria, ela tem que vir se dando uma sequência nas categorias de cima. Tu segue a mesma filosofia do 16 até o adulto, cara. A hora que tu precisar inserir um moleque de 18 no adulto, ele já sabe que tem que ser feito. Mais do que a tríplice coroa no handebol catarinense, o handebol de balneário Camburu consolida a importância da formação, a importância da base. Tu sempre tem que começar na base, tu entendeu? Porque essa base é que vai jogar esse atleta da base pra cima e lá em cima tu tá sempre fomentando. Se tu fizer só em cima, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai faltar. É isso aí que sirva de exemplo pra todas as modalidades, né? O investimento em base nos atletas da região, nas pratas da casa é fundamental. Já no tênis, Itajaí ganhou um reforço. José Pereira está de volta à equipe da cidade. O tenista de 25 anos, que é o atual número 346 do ranking da ATP, chegou na cidade e já embarcou. O jovem disputa um torneio Future na Alemanha com premiação de 10 mil dólares. 10 mil dólares estava legal, hein? De bem com a vida na liderança da Série B e após vencer o clássico, o Almirante Barroso já projeta o próximo jogo da Série B, que é no sábado, contra o Barra lá em Brusque. Veja só. É um adversário direto, né? Mais uma guerra pra nós, mais uma decisão. Então nós sabíamos que precisava de uma semana muito boa. Então agora é cabeça boa pro jogo. O Barra é um time que vem com a mesma ideia nossa, né? Desde o ano passado. E é uma equipe perigosa, uma equipe de qualidade, uma equipe que tem um conjunto também. Então a gente acredita que vai ser um grande jogo e torcer pra que o campo esteja bom, né? E as duas que possam conseguir jogar aquilo que tem que jogar. E quem sabe nós conseguimos emplacar mais uma vitória, onde será de muita importância pra nós na competição. Duelo interessante entre Barra e Barroso porque foram os dois clubes que subiram da terceira divisão do campeonato catarinense e estão liderando a Série B estadual. Agora a gente fala do marinheiro porque clube e federação divulgaram as mudanças no próximo jogo do Marcílio Dias em casa. O time de Mauro Velha estreia seus reforços no sábado a partir das 8 da noite, viu torcedor? No Gigantão das Avenidas contra o Porto. Amanhã pela manhã começa a venda de ingressos para o jogo. R$ 10,00 para arquibancada descoberta, R$ 20,00 para as cobertas e R$ 50,00 para as cadeiras. Mas atenção porque esses preços valem até o meio-dia de sábado. É preço promocional. E no domingo é dia dos pais. Então você aí de casa fica ligado aqui no Média Esporte porque amanhã a gente tem dois presentes pra você presentear o seu paizão no domingo. Um par de ingressos para o jogo do marinheiro contra o Porto e também uma camisa do Barroso. Mas não adianta ligar aqui pra TV agora não. Amanhã eu conto como você pode participar. E a gente se vê já já pra falar de Jogos Olímpicos aqui no Jornal do Meio-dia. Bruna.